Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília Amados e amadas de Deus, estamos celebrando a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Nesse dia estamos celebrando também o Dia do Leigo, estamos olhando para todos os leigos e leigas, para tudo aquele, toda aquela que é batizado e segue Jesus Cristo e testemunha Jesus Cristo na Igreja, testemunha Jesus Cristo no mundo. Minha saudação a todos os nossos amados leigos e leigas. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São João, capítulo 18, dos versículos 33 a 37. Naquele tempo Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe, Tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu, Tu estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou, Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus, Então tu és rei? Jesus respondeu, Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e viam ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Amados e amadas de Deus, É a realeza de Jesus que é afirmada. Mas a realeza de Jesus diante de Pilatos. Pilatos é o governador romano. Pilatos é aquele que vai condenar Jesus. É a realeza de Jesus, mas a realeza de Jesus que é afirmada Diante do seu processo, processo de morte. Onde Jesus é rei, mas não é rei como os reinos deste mundo. É rei do amor, é rei da verdade. Esse é o reinado de Jesus. Pilatos é o governador. E Pilatos pergunta para Jesus, Tu és o rei dos judeus? Pilatos pensa que no reinado mesmo humano de Jesus, Pilatos pensa numa realeza histórica, numa realeza em Israel. Pilatos pensa que Jesus pudesse ser rei. É claro que se Jesus fosse rei e rei como os reis deste mundo, O seu reinado ameaçaria. Pilatos ameaçaria Roma. Era o motivo da sua morte, era o motivo da sua condenação. Mas Jesus é rei, mas não é rei como os reis deste mundo. O seu reino não é daqui. O seu reinado é de Deus. Ele veio para estabelecer o reino de Deus. Ele veio para colocar em movimento o reino de Deus. Mas o reino de Deus não é reino de força. Ao contrário, é Deus que vai reinando. É Deus que vai estabelecendo o seu reinado no coração, na vida e na existência das pessoas. É Deus que vai transformando as pessoas por dentro. E então Jesus vai dizer para Pilatos, Tu estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Quer dizer, foi o povo que disse isso para você, os sumos sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei? E Pilatos vai dizer para Jesus, por acaso, ou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote entregaram a mim que fizestes? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Jesus é rei, mas o seu reino não é deste mundo. Ele vem de Deus. Por isso, na resposta final para Pilatos, Jesus vai dizer, Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci, vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Jesus é a própria verdade. Ele é a verdade de Deus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o Filho eterno. O Filho eterno gerado eternamente do Pai, que entrou na nossa história. E entrou na nossa história para dar testemunho de Deus. Por isso, Ele é a verdade. Ele é aquele que revela para nós a verdade de Deus. Pilatos tem diante de si a verdade. Mas Pilatos vai dizer para Jesus, então Tu és rei. E Jesus responde. Jesus diz que todo aquele que é da verdade, escuta a sua voz. Mas Pilatos não é da verdade. Ele não quer a verdade. Porque Jesus é a verdade. Amados e amadas de Deus, contemplemos Cristo rei. Cristo rei do universo. Cristo que é Senhor da história. Amado e amados e amados de Deus, contemplemos o Seu reinado. O Seu reinado é o reinado do amor. É o reinado da vida. Ele é aquele que na cruz se manifestou como rei. É o rei que o Seu trono é a cruz. É o rei que reina, mas reina por amor. É o reinado do amor. Deixemos-nos nos envolver pelo reinado de Cristo. Deixemos com que o amor de Cristo faça verdadeiramente a diferença na nossa vida, na nossa história. Ele é rei, está à direita do Pai, é Senhor de tudo. Mas o Seu reino é o reino do amor. E o reino do amor, Ele quer ir entrando nos nossos corações. Ele pede licença para entrar. Ele quer ir transformando a nossa vida, a nossa existência por dentro. Não com força, não com violência, como os grandes e os soberanos deste mundo. Que o reinado de Cristo, que o amor de Cristo, que o Seu reinado do amor, faça verdadeiramente a diferença na nossa vida, faça a diferença no nosso coração, nos faça verdadeiramente discípulos, nos faça responder com amor àquele que nos amou por primeiro. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília Música